E aí pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Matheus e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal King Games MCS E desta vez vamos falar das curiosidades sobre o personagem enorme que apareceu no Crash Nitro Kart Se vocês quiserem saber tudo sobre ele, não se esqueçam de clicar no gostei que isso me ajuda muito Se inscrever no meu canal para vocês fazerem parte daqui e clicarem no sininho para receberem todas as notificações Sem mais delongas, bora começar este vídeo Então, o Norm, como os dois últimos personagens que eu falei nesse quadro, são os chefes do Nitro Kart E o Norm seria o terceiro chefe do jogo E ele mora no planeta Fenomena E ele é um dos campeões do Imperador Belo 27 E uma coisa interessante sobre ele é que o Norm tem a habilidade de se dividir em dois E assim ele se torna Small Norm, que é o Norm normal e o Big Norm Com seus nove trofos, você ganhou o direito de enfrentar o fenômenos campeão, Norm Não deixe o Norm's size fool you, ele é um demon no racetrack Não, você está jogando hoje, agora faça isso Oh, a race, count me in I don't want to hear it, the deal was that you race in return for me wearing this dumb getup Besides, they don't stand a chance E aí o legal, quando você corre contra o Norm, disputa uma corrida contra os dois Norm Então você precisa se preocupar com eles E isso que eu acho bem interessante sobre essa corrida A pista deles é Out of Time E eles tem as seguintes habilidades O Big Norm tem a habilidade chamada Secular Bubbles Enquanto que o Small Norm tem a Square Bubbles E agora que introduzimos esses personagens, vamos falar das suas personalidades Começando pelo Small Norm, que é o Norm original Então, o Small Norm usa uma boina azul, uma gola listrada e gosta de ler livros E ele não chega a falar nenhuma vez, porque ele é um mímico, então ele adere a essa função durante o jogo Ele não gosta de corridas, muito pelo contrário do Big Norm E ele só faz isso por causa que o Velo o obriga a fazer E o interessante é que mesmo o Small Norm não gostando de correr Ele é o melhor corredor pra você poder escolher Porque ele é da dificuldade mediana Ao contrário do Big Norm, que ele é no nível avançado E todos esses status que eu tô falando É do game Crash It Erase Nitrofield O que eles vão retornar nesse game E agora falando sobre o Big Norm Ele é a outra metade do Norm Só que enquanto que o Small Norm, ele não fala nada O Big Norm é muito pelo contrário É como se ele fosse a voz do Norm original Ele é bem arrogante, porque quando ele se encontra com o time do Crash ou do Cortex Ele duvida da chance desses times contra ele Como se fosse impossível de derrotar ele e o Small Norm Só que quando isso acontece No final da equipe dos Bandicoots O Norm e o Crash, eles fazem as pazes, eles se tornam amigos Enquanto que o time do Cortex, eles meio que ignoram o Norm Porque falam pra ele sair do caminho deles E chamam até de palhaço imundo, olha só Você sabe, você fez bem lá Você tem uma verdadeira chance de ganhar isso Porque você trabalha juntos Ambos você também faz uma boa equipe Ei, vem aqui e faz um bom Sim, ele pretende não se importar Mas ele é só como eu Ele gosta de perder Ele gosta de perder Como eu falei anteriormente O Norm vai voltar pro Crash Team Race Nitrofield E eles vão ser personagens jogáveis Ao contrário do Crash Nitro Kart Da versão de mesa, que eles não eram Só que no Game Boy Advance sim E o Little Norm Ou Small Norm Como é conhecido no Nitro Field Ele tem a dificuldade mediana Como eu disse antes E o Big Norm É a dificuldade avançada É mais complicado você utilizar ele E eu também disse que eles aparecem no Crash Nitro Kart E eu também disse que eles aparecem no Crash Nitro Kart Da versão de Game Boy Advance Correndo também na fase Out of Time Só que a diferença é que eles utilizam TNTs e não aquelas armas exclusivas que os chefes têm Das versões de mesa E por último E uma coisa bem interessante É que o Big Norm afirmou que o Small Norm ia correr com ele Em troca dele vestindo uma roupa de mímica Como mostrou na cena em que eles apareceram pela primeira vez Então isso dá a entender Que o Big Norm não é um mímico que nem o Small Norm Bem, essas foram todas as curiosidades sobre o Norm Sim, foram poucas Mas foram os que eu consegui achar sobre eles E se vocês gostaram de todas essas curiosidades Não se esqueçam de clicar no gostei Dá um favorito Se inscrever no meu canal Ative o sininho para receber todas as notificações E sigam as minhas redes sociais E também os meus parceiros Então, até o próximo vídeo Tchau e comentar Fui! Tchau! 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 Tchau!